Amado irmão, amada irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Eu quero estar orando junto com você e clamar ao Senhor pelas bênçãos dEle sobre as nossas vidas. Amém? Nós precisamos sempre colocar o Senhor diante de nós. Isso demonstra que nós dependemos dEle. Mas antes eu vou ler a sua palavra. Eu quero deixar uma porção da palavra de Deus para te alimentar, te fortalecer espiritualmente e também quero orar junto com você. Em Mateus capítulo 5, no versículo 13, diz assim, Vós sois o sal da terra. No versículo 14 diz, Vós sois a luz do mundo. É isso que nós somos. A palavra de Deus diz que nós somos isso. Nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Isso significa que nós temos uma responsabilidade com as coisas de Deus na nossa vida. Não podemos viver de qualquer maneira. Nós temos um testemunho para dar. Nós temos que ser luz para as pessoas. Nós temos que ser bênçãos para as pessoas. Amém? Nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Nós não seremos perfeitos. Mas temos sempre que ter em mente que nós estamos manifestando nesse mundo a luz do Senhor e o Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Que você possa viver a palavra de Deus. Que a palavra de Deus na sua vida possa trazer uma realidade de Jesus em você. Vamos orar nesse momento. Amém? Precioso Pai, eu oro, Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus, o teu filho. Meu Pai querido, eu te pedindo, Pai, meu Deus, ajuda essa pessoa que está do outro lado a assistir esse vídeo, Senhor. Dá graça a ela, Pai. Cura, Senhor, ela, Senhor, das enfermidades da alma, se for o caso. Ou a enfermidade do corpo, Pai. Porque o Senhor Jesus levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores sobre o seu próprio corpo naquela cruz para que nós pudéssemos ser curados. Então, eu te peço agora, Pai, toca no corpo dessa pessoa, Pai. Sara ela, Pai, seja qual for a doença ou a enfermidade. Senhor Jesus, tu é o médico dos médicos. Oh, Pai amado, eu te peço, Senhor, dá graça a essa pessoa, Pai. Meu Deus, adivinha o seu fardo, Senhor. Senhor, meu Deus, talvez ela se sinta sozinha porque foi abandonada por um amigo ou por uma amiga, Pai. Eu te peço, Senhor, consola o coração dessa pessoa, Pai. Mostra para ela, Senhor, que uma nova temporada está se iniciando, Senhor. Que o Senhor está preparando coisas novas para o futuro dela, Pai. Meu Deus, e que ela tem que deixar o passado no passado, porque o Senhor vai trazer coisas novas à luz. Eu te peço, Pai, por um futuro abençoado para essa pessoa. Por um dia abençoado e uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus possa te abençoar grandemente, no nome do Senhor Jesus. Não deixa de curtir esse vídeo aí, ok? E também comentar o que você achou, se você está gostando de orar conosco, se você está gostando de que nós publiquemos vídeo, orando e falando uma pequena porção da Palavra de Deus. Comenta aí embaixo, que eu quero responder o seu comentário, quero saber o que você acha, em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente, no nome do Senhor.